Pouco adianto acender cigarros, falar palavrão, perder a razão. Eu quis ser eu mesmo, eu quis ser alguém, mas sou como os outros, que não são ninguém. Acho que eu fico mesmo diferente, quando falo tudo o que penso realmente. E mostro a todo mundo que eu não sei quem sou, e uso as palavras de um perdedor. Oh, as brigas que ganhei, nem um troféu, como lembrança pra casa eu levei. As brigas que perdi, essas sim, eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci. Pouco adianto acender cigarros, falar palavrão, perder a razão. Eu quis ser eu mesmo, eu quis ser alguém, mas sou como os outros, que não são ninguém. E acho que eu fico mesmo diferente, quando falo tudo o que penso realmente. E mostro a todo mundo que eu não sei quem sou, e uso as palavras de um perdedor. As brigas que ganhei, nem um troféu, como lembrança pra casa eu levei. As brigas que perdi, nem um troféu, como lembrança pra casa eu levei. As brigas que perdi, nem um troféu, como lembrança pra casa eu levei. As brigas que ganhei, nem um troféu. As brigas que ganhei, nem um troféu. A CIDADE NO BRASIL